Cogna ou antiga Croton. Hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o modelo de negócio dessa empresa. Mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, pessoal. A Croton ou a nova empresa que se chama Cogna vem chamando a atenção de muita gente no mercado, principalmente as pessoas físicas, em função da forte volatilidade que ela teve nos últimos meses, um forte alta, depois seguido de uma queda. Muita gente me pergunta e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa empresa, eu vou explicar o modelo de negócio. Porque uma das coisas mais importantes quando se investe, você está investindo num case de uma empresa, uma empresa de verdade. Tem que saber o porquê você está investindo, quais são as premissas e o que as pessoas, os investidores estão enxergando nessa empresa para se investir. Então, hoje eu vou explicar o modelo de negócio da Cogna. Isso aqui, só deixando um disclaimer, não é uma recomendação nem de compra nem de venda, mas sim eu vou explicar como ela ganha dinheiro e quais são os pontos que podem fazer a Cogna crescer bastante e que muitos dos investidores falam. tá bom? E vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre esse modelo de negócio. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a Cogna é. Então assim, conhecida como a antiga Croton, qual que é a estrutura dela? A gente está falando aqui que a Cogna são algumas empresas que tem embaixo a Croton, que é uma empresa de educação, de educação a gente está falando de educação superior, presencial e à distância, que é boa parte do resultado da empresa, depois a gente vai mostrar. A Platos, que é uma empresa de educação também mais focada no B2B, ou seja, educação superior e pós-graduação, mas para empresas. O grupo Saber, que aqui a gente está falando de gestão de escolas, escolas de inglês. E da Vasta, que é um modelo aqui muito mais focado do lado da tecnologia de suporte, um ecossistema para atender escolas. Então isso aqui basicamente é a Cogna, quando a gente olha aqui existe uma operação chamada de Ventures, ou seja, uma divisão da Cogna que foca em investir, em desenvolver empresas menores, muito mais com foco em tecnologia. Então uma visão quase de um Venture Capital aqui. Então a Cogna está muito posicionada nesse mercado de tecnologia, tá pessoal? Para vocês terem uma ideia, tá, como é que é esse business, né? Como é que ela está aqui posicionada em grandes números? Então isso aqui, quanto ela tem de... quantos alunos ela tem, né? Então a Croton aqui, falando de alunos presenciais, 292 mil, alunos digitais do lado da Croton, de educação superior, 552 mil. Tem algumas unidades, né? São muitas, né? 176 e muitos polos à distância. A gente fala da Platos, ainda é pequena, tá? Então a gente está falando de 7 mil alunos presenciais, 36 digitais e aqui a gente está falando de B2B, né? O Grupo Saber, eles têm 52 escolas próprias, 31 mil alunos e quando a gente fala da Red Valon, que é a escola de inglês, eles têm 122 unidades. E a Vasta, né? Que é essa unidade que recentemente fez a IPO fora do Brasil. A gente está falando aqui de uma... de um grande ecossistema. Isso aqui que envolve muito mais essa percepção nova do mercado em relação ao valor da Cogna, tá? Então eles têm 4.2 mil escolas parceiras, tá? Com o conteúdo principal e 636 escolas. Quando a gente fala de conteúdo complementar, a gente vai explicar um pouquinho mais isso aqui que é bem importante, tá pessoal? Bom, mas vamos dividir basicamente a Cogna em dois modelos de negócio, tá? O primeiro que é claro assim e é o que representa a grande parte da receita, do modelo tradicional de ganhar dinheiro com unidade educacional mesmo, com faculdade e escola, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é a divisão da receita da Cogna no primeiro semestre de 2020, tá? De onde vem, de onde vem as receitas dela, tá? Então a gente está falando que 68% das receitas da empresa vem da Croton, Educação Superior. A Platos representa 2%, ou seja, muito pequena ainda. O Grupo Saber, 13% e o Grupo da Vasta, né? Que a gente está falando de um ecossistema aqui que atende as escolas, de 18%. Então quando a gente olha para isso aqui, claramente, Educação Superior, Presencial e Distância e o Grupo Saber, que são as escolas aqui, representam grande parte da receita, tá? E a gente vai falar um pouquinho desse modelo de negócio agora, tá? Para vocês terem ideia de como funciona. Educação no Brasil, todo mundo tem noção que a penetração, né? A quantidade de pessoas que cursam a universidade ainda são poucas, né? Então esse gráfico aqui é legal da gente olhar. É um gráfico até dos concorrentes, né? Da Eduque, mas é setorial. Bom, esse gráfico aqui é interessante, tá? Ele é da concorrente da Eduque, entretanto ele fala do setor, que é muito importante. Então o setor de Educação Superior é o mesmo para ambas as empresas. E o que ele pega aqui? Ele pega que apenas 23% das pessoas que estão em idade para cursar uma universidade, ou seja, ele está falando entre 18 e 24 anos, apenas 23% dessa população faz algum tipo de curso, né? Ou está formada ou está estudando. Ou seja, existem 9 milhões de pessoas fora de cursos de Educação Superior entre 18 e 24 anos. Então assim, o mercado é muito grande. Quando a gente compara, mesmo que compare com emergentes, né? Um pouco melhores que o Brasil, a gente vê uma grande discrepância, tá? Então isso aqui é interessante a gente olhar. O pontinho de cima aqui, o mais escuro, ele mostra a população que tem universidade, que tem um curso superior, entre 25 e 34 anos. E o mais, o branquinho aqui, o vazio, é a população entre 55 e 64. Então o que a gente vê que melhorou no Brasil, antigamente que a gente pega essa safra 55 e 64, 11% da população tinha, hoje 16%. Isso está aumentando, mas quando a gente compara com México, com Chile, Colômbia, a gente está bem aquém ainda desses mercados. Ou seja, isso mostra que o mercado brasileiro, apesar de ter se desenvolvido nos últimos anos, do lado da Educação Superior, ele ainda está bem abaixo dos mercados emergentes, tá? Então tem muito para crescer. Esse é um ponto importante. Entretanto, quando a gente fala desse mercado, né? O mercado tradicional de Educação Superior, ele depende de algumas variáveis, né? E essas variáveis são muito importantes para o mercado. Que são o quê? Renda, emprego, financiamento, para as pessoas poderem estudar. Se a gente pensar hoje, né? O curto prazo é ruim para esse mercado. Não tem como. Os empregos estão aumentando. Pessoas estão tendo impacto de renda. Programa de financiamento como o FIES não tem uma capacidade grande de crescer, dado fiscal. Então, no curto prazo, isso aqui está impactado, tá? Então, quando a gente olha para esse modelo de negócio da Croton, a fotografia do ano, dos semestres, é ruim. E esse é o principal ponto aqui, a principal fonte de receita da Cogna. Mas agora a gente vai mostrar o outro lado, né? O case, não o que já está dado, mas o que o mercado está olhando muito e por isso a gente viu essa volatilidade aí nas ações. Bom, essa primeira visão que eu falei, né? Está focada no modelo tradicional. Agora a gente vai falar do modelo que está surgindo e que a Cogna está se colocando aqui como a pioneira desse mercado. Então, a gente está falando da Vasta. Aqui eu vou colocar na tela para vocês o que a Vasta tem como ecossistema deles, tá? Então, eles têm esse gráfico até bacana para a gente olhar. São conteúdos e um lado de edutec, tá? Então, educação e tecnologia e serviços digitais, tá? Então, aqui se pensar, tem os conteúdos tradicionais, né? Editora Saraiva, Ática, entre outros aqui, que o mercado ângulo, aprendizado, que são coisas que todo mundo conhece. Entretanto, tem outras empresas e outros serviços aqui. E aí, quando a gente começa a olhar para escolas, o número de escolas privadas no Brasil, pelo que eu pesquisei, está por volta de um pouco mais de 35 mil escolas. E é um ambiente muito segregado ainda. Então, se você pensar nas escolas privadas, elas têm uma língua ou outra. Entretanto, quem tem filho tem que ficar levando para a natação, para o judô, para o inglês. E as escolas não são, ou ainda na maioria delas, elas não são um grande ecossistema. De oferecer todo aquele serviço ali dentro, tá? Então, o que a Vasta está fazendo? Ela está começando a fornecer conteúdos complementares, né? Então, tipo, um sistema de ensino aqui, tipo o ângulo, ele é core. É o sistema de ensino mesmo. Uma atividade complementar, como o inglês, entre outras coisas que as crianças fazem, ele não é core, ele ajuda a escola a rentabilizar. Isso pode ser feito à distância. Então, você começa a gerar um EAD aqui dentro de escolas. Mas não é só isso. É um ecossistema como um todo. Então, aqui, a gente está falando da parte de serviços digitais, como CRM, marketing, matrícula online. Utilizar todo esse... Pensa que as escolas, né? É um mercado extremamente fragmentado. Então, não é do... Não é a natureza das escolas, não são de pessoas profissionais, não são executivos financeiros que montaram escolas. Qual que é a média das pessoas que têm escola? São pessoas que trabalhavam na área de educação, decidiram empreender e cresceram. Então, elas não têm a expertise que grandes empresas têm. O que esses caras estão fazendo? Eles estão criando esse grande ecossistema de serviços para oferecer para as escolas. Desde um sistema de pagamento, onde as pessoas podem fazer descontos de recebíveis, um sistema de matrículas únicos, um sistema de inteligência de marketing. E isso você consegue agregar muito valor para as escolas. A Cogna está se colocando como uma empresa digital. E o grande ponto de você se transformar em uma plataforma, uma plataforma digital, é que você consegue escalar muito rápido. Então, se você cria uma plataforma de educação e vira um marketplace, entre outros serviços, você escala muito rápido. Ela está se colocando no caminho que uma Magazine Luiza fez, que uma Amazon fez. Então, ela está se colocando como um player digital. E isso aqui está no começo ainda. Ela rentabiliza? Rentabiliza. Mas não é relevante, não é o que vai mudar o resultado do segundo semestre. Essa unidade aqui é o que o mercado tem olhado. E a gente tem que fazer a visão de longo e de curto prazo. Quando a gente olha para o modelo de negócio e o que representa, de fato, grande parte da receita, é o mercado tradicional, educação tradicional de educação superior. E no curto prazo, o impacto está dado, vai ser negativo. Quando a gente pega o resultado da Cogna aqui, a gente vê, é feio. A gente vê que a foto não é boa. Então, a receita está caindo 16%, o EBITDA está caindo quase 60%, lucro líquido virou prejuízo líquido. Isso aqui está dado. A gente teve uma pandemia, teve uma paralisação, isso piora a inadimplência, aumenta a evasão, piora o número de captação de alunos. Então, assim, renda, desemprego, tudo isso prejudica. E o curto prazo, ele está marcado e dado que grande parte da receita, do resultado, vem desse modelo tradicional, isso vai ter um impacto, sim. O ponto é, esse negócio de se colocar como uma plataforma digital e eles estão desenvolvendo e trabalhando, isso não está precificado. Se a Cogna consegue ser a grande consolidadora desse novo mercado que está surgindo, ela está de graça, ela tem um grande upside aqui, sem dúvida. Porque aí ela começa a entrar no caminho das empresas como a Magalu e a Amazon. O grande ponto é se ela vai conseguir ou não, é um case de execução. Agora é uma questão de execução, não é tanto no curto prazo que ela vai conseguir mostrar essas melhorias, esses resultados. Entretanto, ela se colocou já, ela é a primeira a fazer esse movimento e está trabalhando para isso. E é isso que o mercado tem olhado. Mas o grande ponto para o investidor que entrou, quer entrar ou saiu, é o seguinte. Qual Cogna você está comprando? Você está comprando a que está se colocando como play digital, de plataforma e está se desenvolvendo, porque isso está andando e do lado da execução. A gente pegar os principais executivos, Galindo, são excelentes. Só que isso não vai ser do dia para a noite. Ou você está comprando a Cogna, educacional, tradicional, a Croton. Porque esse é o resultado dos trimestres aqui. Vão ser fracos. Ela vai conseguir melhorar? Sim. É por um período, entretanto, as coisas vão retomar. Porque o curto prazo é ruim. Então, um grande ponto para quem olha para essa ação, para essa empresa, é entender esse case, entender que o curto prazo é ruim, e o que vem do curto prazo é o mercado tradicional. Entretanto, ela está trabalhando, está desenvolvendo, está se colocando como plataforma. E se isso der certo, ela conseguir executar, tem um grande upside pela frente. Então, esse é o principal ponto que o investidor tem que olhar e não cair no oba-oba, entender o que você está comprando, para não fazer nenhuma besteira, pessoal. Bom, é isso. Eu tentei explicar de forma concisa o que é o modelo da Cogna aqui. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.